Olá, tudo bem? Aqui só é o Ocla. Prévia do patch 11.14, 24 campeões modificados e um item. Vamos que vamos, buffs de sistema, coraça do defunto. Coraça do defunto tá sendo modificada, tá sendo buffada. Recentemente a Riot foi lá e nerfou o coraça do defunto, era um item que tava versátil demais, ele era super eficiente pra diversos campeões e continua sendo, continua sendo forte, continua sendo versátil. Ainda assim a Riot falou que vai buffar. Campeões nerfados, Akali. Cara, eu me pergunto o que que... O que que Akali tá fazendo nessa lista, malandro? Akali tá passando fome, velho. Na sequência a gente tem a Karma, nerfada também. Por que que a Karma tá sendo nerfada? Velho, a Riot Games, ela buffou múltiplas vezes a Karma, patch após patch. Aí agora a Karma foi lá, tá forte demais provavelmente no competitivo e agora tô nerfando. Mausahara tá sendo nerfado e a gente sabe porquê. Mausahara é um dos melhores picks no mid. Então, tipo, em diversos elos. Nocturne tá tendo sustain nerfado na lane. Por que que tá acontecendo isso? Eu vou te mostrar. Basicamente, recentemente eu fui fazer um vídeo do Nocturne sendo jogado com quebra-passos, né? E aí eu fui atrás do melhor Nocturne do mundo. E eu descobri que todos eles, a infinita maioria dos jogadores que jogam, que são mono-knock e estão lá no topo da lista, todos eles jogam na top lane, cara. Então, o knock top tá forte demais. Na sequência, tem um nerf no Shaco. O Shaco também tá bem forte na jungle, então não é surpresa. Xin Zhao sendo nerfado também, sem surpresa. O Xin Zhao tá forte pra caramba, basicamente com todos os míticos. E normalmente quando isso acontece, não é problema que, tipo assim, o mítico tá forte demais. O problema é o Xin Zhao mesmo. E o Ziggs tá sendo nerfado. O Ziggs que a Riot Games recentemente buffou a velocidade do R dele, né? Então, o R dele chega mais rápido no destino. Teve alguma outra mudança. Então, agora a Riot decidiu que é o momento de deixar esse garoto cheio de bombinhas um pouco mais fraco. Então, aqui temos a Kali com sua taxa de vitória de 48% sendo jogada na top lane. Irmão, sinceramente, não sei por que a Riot tá fazendo isso. Provavelmente por conta dos elos mais altos. Não vejo uma outra razão sem ser isso aí. E me pergunto o que eles vão fazer com ela, né? Porque, sinceramente, não era pra aplicar simplesmente um nerf. Era pra eles fazerem algum tipo de ajuste. Ajuste é do tipo assim, eles vão lá, nerf em determinada área e melhoram em outra. Aí, tudo bem, cara. Tipo assim, era pra bufar a Kali, no final das contas, né? Mas se é pra nerfar, melhor fazer um ajuste. A Karma também tá sendo modificada, ó. Você vê no ouro, ela tá passando mal. Agora, vamos jogar lá no Diamante 2+. Vamos ver como é que ela tá. É, também não tá das melhores. Então, com certeza, esse nerf é por conta do cenário competitivo. Porque se falou que ela tá fraquinha. Mausarhar tá forte pra caramba, taxa de vitória de 54%, quase 55%. Isso é forte demais. Por que que isso tá acontecendo? O Riot Games foi lá e decidiu bufar o item que o Mausarhar fazia. O Mausarhar já tava forte, né? Então, só agradece. Nocturne. Aqui a gente tá vendo ele na jungle. Vamos mudar ele pra top lane. Tá tão forte quanto na jungle. Igual eu falei, cara. Os Nocts mais fortes do mundo. Eu fui atrás do Noct jungle, né? Forte pra mostrar pra vocês. E só achei top laner, mano. Todos esses caras aqui, ó. Eles só tem partida no top. Noct de teleporte, entendeu? Aí fica difícil. O Shaco jungle também tá forte. O Shaco jungle, a versão mais forte dele ainda é com AP. Apesar disso, as pessoas não fazem. Agora com o quebra-passos, igual a gente anunciou aqui no canal, ele tá estupidamente forte. Mas pouquíssimas pessoas sabem. Se você parar pra ver, cara, a build mais comum é com Dractar. Com 63 mil pessoas que estão fazendo de 160 mil partidas coletadas. Então, uma boa parcela ainda tá fazendo essa build com Dractar. Então, basicamente, a maior parte dos jogadores tá fazendo a build com Dractar. Dractar ou uma build diversa aqui. E a minoria tá fazendo a build com AP, que é forte, ou com quebra-passos. Então, acredito que a Riot já tá se antecipando. Ela pensou assim, daqui a pouco as pessoas vão descobrir que quebra-passos tá forte. Vão colocar nesses campeões e eles ainda vão ficar ainda mais fortes. Então, o que a Riot tá fazendo? Em vez de, no 11.14, ir lá e nerfar o quebra-passos, nerfar o ativo, o slow, ela tá nerfando os campeões tão fortes com esse item. Eu não sei se eu concordo muito bem com isso, mas tudo bem. Xin Zhao tá sendo nerfado, igual eu falei, Xin Zhao forte demais com muitas builds. A build mais forte pra ele até o momento era Arc Escudo Imortal e, aparentemente, continua sendo, tá? Mesmo o quebra-passos do jeito que tá. E o Zigueira, do jeito que tá, tá um pouco mais forte que o normal, por conta dos buffs que a Riot Games aplicou. E ele tá mais forte como AD Carry. Aqui ele tá no mid, com taxa vitória de 52. E como ADC, ele vai para 54.85, né? Não fica melhor do que isso. Voltando aqui pros campeões buffados agora. Darius, Garen, Graves, Ilaoi, Ivern, Rek'Sai, Tarik e Serafine. Então, normalmente assim, os campeões buffados, todos têm espaço pra ser buffado. E os campeões nerfados, todos têm espaço pra ser nerfado. E você reconhece que eles estão fortes demais. Acho que com exceção da Kali nesse patch. Aqui entre os buffados, acho que o único mais problemático assim, seria a Serafine e talvez a Rek'Sai. A Rek'Sai que tá forte atualmente já. A Rek'Sai, se não me engano, tá forte com o quebra-passos por alguma razão. A Serafine por conta da presença dela na bot lane como AD Carry. Então, aqui temos a Serafine no ouro como suporte, uma taxa de vitória ruim, precisa de buff, né? E quando você muda pra AD Carry, vai pra 52.36. E quando a gente sobe lá pro diamante, por exemplo, vai pra 52.91, né? Isso aqui coloca ela numa posição que ela acaba virando um dos melhores AD Carries. Na verdade, tá uma galera em cima dela, né? Tem outros aqui bem melhores, mas, enfim, ela tá na frente de um monte de AD Carry clássico, como Draven, Vayne, Kog'Maw e tal. E aí, quando ela for buffada, ela vai subir mais um pouco. O Darius tá aqui com uma taxa de vitória de 48%. Garen no top. O Garen tá sendo buffado? Cara, o Garen é um que eu não sei, não, se precisava desse buff, né? Eu acho que ele é um campeão muito popular entre quem acaba começando a jogar LoL e vai pra top lane. Ele é um campeão que tem bastante apelo, né? Você olha pra ele, um cara com espadão e tal, você acha interessante de jogar. Ainda mais quando ele sai girando. Então, sei lá, não sei por que o Garen tá buffando. Tem espaço pra buffar, mas talvez não precisasse. Graves precisa ser buffado, pelo menos nesse elo aqui. Quando a gente vai lá pro diamante 2, por exemplo, a taxa de vitória dele também continua ruim, né? Talvez lá no mestre desafiante ele fica um pouco melhor. E Laoi já tá forte. Esse buff que vai vir em Laoi aí, cara, a Red já anunciou tem um tempo, tá? E ela tava esperando pra buffar mais pra frente e o momento chegou. O Ivern também não tá bom, dá pra ser buffado. Rek'Sai é o que eu falei, cara. Aqui ela tá ruim. Conforme a gente sobe lá pro diamante, se não me engano, ela fica bem melhor, vamos ver. É, ficou bem melhor, né? Então, muito provavelmente vai começar a aparecer nos elos mais altos. Talvez até no competitivo, por conta desse buff. E o Tarik, por incrível que pareça, não tá tão ruim. Mas o Tarik, cara, ele tá bem pior do que os seus pares. Principalmente depois que a Riot foi lá e buffou os itens míticos de mana na bot lane. Porque isso fez com que a Zyra ficasse ainda mais relevante. Com que o Zillian ficasse ainda mais relevante. Com que a Thalia, com que o Brand, com que o Zeraf. Tipo assim, o Brand e o Zeraf, eles eram campeões que no prata, eles estavam dominantes, né? Na verdade, o Brand e a Zyra, eles estavam dominantes no prata. O Zeraf não. O Zeraf tava um pouco mais pra baixo. Com essa mudança, o Brand, ele continuou relevante, bem relevante no ouro. Coisa que ele não era, tá? Chegando no ouro, ele ficava relativamente pior. E você era meio que forçado, digamos assim, em migrar de campeão. Mas agora o Brand e o Zeraf continuam aqui super fortes. E a Zyra, obviamente, na primeira posição já tem um tempo. E a Serafine, cara, de suporte, ela tem espaço pra ser bufada. Basicamente em todos os elos, né? Ela tá fraca. Acho que parte do problema é que as pessoas insistem em fazer Regenerador de Pedra Lunar pra Serafina, sendo que, em parte, é melhor pra você fazer um Tormenta de Luden ou fazer um Mandato Imperial. Campeões ajustados. Doutor Mundo, Irelia, Lilia, TK e Lilia de novo. Então, no caso do Doutor Mundo, ele vai ter menos regeneração de vida a partir de agora. Vai escalar um pouco melhor por nível ou quantidade de vida que ele ganha por segundo, certo? Mas é tão pouquinho, cara, que você nem vai sentir. Vai ter um pouco mais de ataque speed. Vai converter menos dano que você recebe quando você tá com o W ligado em vida cinza. E pra compensar, cara, o E dele agora vai dar 200% de dano contra monstros. O Doutor Mundo até então tava desempenhando muito bem na top lane, mas na jungle tava desempenhando muito mal. Então isso vai com certeza dar uma forcinha pra ele. Será que vai ser suficiente? Eu não apostaria nisso. Agora na jungle ele tá muito pior e eu não apostaria que essa mudança vai ser suficiente pra ele virar um bom jungler. A Lilia a gente fez um vídeo exclusivamente sobre ela. Então basicamente, cara, ela continua passando mal na jungle. Ela tá escalando muito melhor com a AP. Principalmente o move speed que ela ganha quando ela acerta os outros com o Q. Antes ela ganhava 1% de move speed a cada 100% de AP. Agora ela vai ganhar 3%. Só que por conta disso, no começo do jogo, quando você acerta alguém com o seu cajado, você tá ganhando menos MS do que você ganhava antes. Você tá ganhando basicamente metade. E o primeiro clear, cara, continua dolorido. A Lilia vai começar a ter sustain na passiva dela. Mais dano, de modo geral, no kit. Mas a Riot aumentou em 50% o tempo de recarga do Q e do E também. Então isso basicamente faz com que a gente tenha um primeiro clear aparentemente mais dolorido do que já era. Em outras palavras, se você não souber fazer o primeiro clear com a Lilia, você muito provavelmente vai acabar morrendo. Nossa querida Irelia, fizemos um vídeo sobre isso, cara. Irelia agora tá mais papel no começo do jogo. Mas, por outro lado, ela ficou um pouco mais interessante, digamos assim. Já que o W dela agora mitiga também dano mágico. E consegue mitigar muito, muito dano se você, por alguma razão misteriosa, fizer AP. Chega a ponto de, se você estiver embaixo da torre e ativar o seu W, a torre te dá tipo 10 de dano. Tipo, praticamente nada. Então, ao que indica, a Irelia vai ficar com um gameplay um pouco similar ao 7. No sentido que o 7 entra, vai lá tomar uma porrada de dano, usa o W e normalmente ganha luta. E daqui a pouco ele tem o W de novo pra utilizar. A Irelia, mesma coisa, cara. Ela vai ter no W uma skill muito importante, sabe? Que vai ter um tempo de recarga consideravelmente alto. Mas quando ela usar, vai ser bem impactante. Já que, além de mitigar bastante dano, vai começar a dar uma porrada de dano. Então, você vê aqui, no nível 5 dava 140 e agora vai dar 290. E vai estar escalando bem melhor com AD e com AP também. Agora, uma mudança que não está ali na prévia do patch é isso aqui, cara. O quebra-passos vai ser modificado no 11.14. Ele vai dar mais 5 de AD, já que hoje em dia, com os componentes do quebra-passos, quando você junta os componentes, tá? Você tem 45 de AD. Aí, quando você fecha o quebra-passos, paga mais caro pra fechar ele, você perde 5 de AD. Não tem sentido nenhum. Então, a Riot vai reverter isso, mas, por outro lado, em vez de dar 400 de vida, ele vai dar apenas 350. Eu me pergunto se a Riot não vai fazer nada a respeito da quantidade de slow que esse item está dando. Por enquanto, no PBE, o item continua dando exatamente a mesma quantidade de slow. 90%. E o TK, que é um dos últimos campeões ajustados, eu sinceramente não sei o que a Riot vai fazer. Por enquanto, o campeão, como suporte, morreu. Estamos aqui no ouro, vendo a tier list na posição de suporte. E onde está o TK? Vamos achar ele. Ele está aqui, ó, cara. Um pouco melhor que o SING de suporte. E o pior de tudo é que no mid e no top, a coisa não é muito diferente. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas mudanças. Tem algum campeão que precisava ser nerfado ou bufado? É isso, galera. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, muito obrigado, um beijo na sua bunda e tchau. E aí E aí E aí